Boa tarde, Nação Bicolor. Vamos iniciar nossa entrevista coletiva de hoje com o meio campista Alex Maranhão. Tudo bem, Maranhão? Tudo bem. A gente começa com uma pergunta do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Maranhão, nos últimos jogos você foi o Maranhão que a gente queria. Foi a sua cobrança com você mesmo? Com certeza. A minha expectativa aqui sempre foi fazer um bom trabalho, apresentar um bom futebol. E eu já tinha comentado isso em entrevistas anteriores, que eu não estava muito satisfeito com o meu rendimento. Acredito que eu tenho muita coisa a apresentar aqui com a camisa do Paissandu. Temos muito a crescer, não só individualmente, que essa cobrança existe, mas como equipe, acrescentar muito ao coletivo. E acredito que sim. O Dinho também pergunta, onde você acha que melhorou? Eu acredito que nós viemos de uma crescente. Nós tivemos aí um período de oscilação com dois resultados que não foram bons. Mas o título paraense deu uma confiança muito grande, a nível de trabalho, a nível de certeza do que aquilo que a gente vem fazendo é o correto. E apesar do tropeço que tivemos aqui contra a Jacuipense, era um resultado que a gente não esperava, mas diante do Paissandu, nós acreditamos que aquele é o Paissandu, o time que nós queremos, é tudo aquilo que nós podemos render e aquilo ali é a nossa margem de cobrança para esses próximos jogos. O Felipe Silva, da Rádio Metropolitana, pergunta, após uma atuação diante do Imperatriz com gol e que muitos consideram atuar melhor pelo Paissandu, qual foi a sensação de ficar fora dos dois jogos seguintes? É uma pergunta parecida com a do Tiloma West, do Diário do Pará. Depois da sua melhor atuação com a camisa do Paissandu, acabou ficando de fora dos dois jogos seguidos. Como foram esses dias vendo de longe o time? Olha, a sensação é ruim, porque o jogador quer jogar, você está sempre acostumado a estar dentro da arena, a estar competindo, a estar ajudando os companheiros. E até em prol também de ter uma sequência de jogos, poder atuar com mais frequência, pegar o ritmo de jogo, um entrosamento maior com os companheiros. Eu acredito que isso aí foi um pouco prejudicado, mas nós estamos sempre nos preparando. Foi bom também porque eu pude trabalhar bastante a parte de recuperação, bastante a parte física, para voltar 100% nessa semana do Repá. Maranhão, o Tiloma West também quer saber o quanto o time chega motivado para o Repá, depois de três resultados muito bons. Nós sabemos que o Repá é um campeonato à parte, é um jogo diferente, é um jogo que mexe com a cidade, que para a cidade de Belém. E todo mundo fica na expectativa, nós sabemos que é um jogo que é divisor de águas, não só para a gente, mas também para o rival. Nós precisamos vencer, para poder voltar ao G4, que é o nosso objetivo. Nós temos aí metas muito grandes dentro dessa competição, sabemos que não arrancamos bem, mas nada melhor do que um Repá, um jogo dessa magnitude aí, para que a gente possa alavancar aí na competição novamente. O Júnior Cunha, do portal Roma News, quer que você explique como é que foi a lesão, as dores, isso tudo que tirou você dos últimos dois jogos. Na verdade eu tive uma lesão grau 2 no adutor, da coxa esquerda, no jogo do Imperatriz, após os jogos eu fiz o exame, e foi dado um prazo aí de mais ou menos 8 dias para estar recuperado. Mas graças aí ao trabalho da fisioterapia do Paissandu com o Júnior Furtado, que é um profissional espetacular, fez o possível dele aí para mim estar em uma semana boa, pronto. No sábado eu já estava treinando normalmente com bola aqui na Curuzu e pude me recuperar e estar apto aí para estar à disposição essa semana. Mais uma pergunta do Júnior Cunha, o Matheus Costa falou ao final do jogo de sábado, que conta contigo para a sequência das partidas. Como você encara essa confiança dada pelo novo treinador? Isso é bom, né? Eu acho que o jogador de futebol, na minha visão, ele é duas coisas, é confiança e parte física. Então assim, da parte física nós estamos 100%, o Matheus é um cara que chegou aí, dispensa comentários, fez um trabalho muito bom no Paraná, vem fazendo sempre boas campanhas, é um treinador aí da nova geração, um treinador com ideias inovadoras, que nós desejamos para ele uma boa sorte, que possa nos ajudar aí, nos direcionar a conquistar esse acesso, conquistar o título, possa vir com as ideias dele, fazer com que a nossa equipe cresça de produção, fazer, extrair o que tem de melhor de cada atleta dentro da sua função. E eu particularmente fico muito feliz com essa confiança, porque eu acredito sim que a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para melhorar, não só individual, mas enquanto equipe aqui no País Sandu com a chegada dele. O André Lohan, da TV Liberal, quer saber qual a sua experiência em clássicos e se você guarda boas recordações de um clássico em específico. Olha, esse ano tem sido um ano especial para a gente, né? Eu acho que, se não estou enganado, é o quarto ou quinto repá que a gente vai disputar, ainda não perdemos. Conquistamos um título recentemente em cima do nosso maior rival, que para nós foi um momento muito marcante, você ser campeão em cima do Remo, você trazer o título aqui para Curuzu, que era um desejo desde quando nos apresentamos lá em Barca Arena, né? Era uma das metas nossas, dos atletas e, consequentemente, do clube. Então, para mim, foi sim um repá muito especial, foi um momento muito marcante na minha vida. Espero que, no final de semana, nós possamos ser felizes novamente. Mais uma pergunta do André Lohan, como você vê o possível retorno à equipe titular, justamente em um clássico? Acho que, como eu falei, o repá é o jogo que todo mundo quer jogar, né? O jogador se prepara, é um jogo diferente, é um jogo que marca a cidade. Eu costumo dizer que você fica marcado na história do clube com títulos, com conquistas, com grandes atuações em jogos assim, né? Nós carregamos aí a alçada de uma invencibilidade de 10 jogos sem perder para o nosso maior rival e isso, contra fatos, não há argumentos. E nós vamos procurar aumentar isso aí com todas as nossas forças no final de semana. Mais uma pergunta do André Lohan. O que é possível notar de mudanças no novo trabalho do Matheus Costa e se você acha que ganha novas funções com a chegada dele? Esperamos que sim, né? Nós sabemos que o Matheus é um treinador, como eu falei, um treinador da nova geração, um treinador que gosta de um jogo aproximado, que tem um trabalho de muita intensidade, não que não houvesse, não que não havia, porque o trabalho do professor Helio também dispensava comentários, mas é um técnico que vem com ideias novas, né? E eu tenho certeza que nós vamos procurar absorver a metodologia de trabalho dele, o plano de jogo, a estratégia adotada por ele, para a gente compreender isso, né? Se inserir o mais rápido possível no processo e cada um poder desempenhar as funções ali no seu melhor. E quem vai ganhar com isso é o coletivo, né? De quem sempre ganha com isso é o País Sandor. Nós estamos aqui a serviço do clube e cada um poder fazer o seu melhor. Quem ganha com isso é o clube. O Gabriel Rodrigues, da Rádio CBN, quer saber se depois desses dois jogos que você ficou fora por lesão, se hoje você está 100% para o repá. Já estou 100%, como eu falei, desde sábado eu já venho treinando com bola, né? Sem sentir nenhuma dor, deu para recuperar muito bem, foi feito um trabalho muito bom comigo. E agora é procurar ao vivo, né? Os treinamentos, as instruções que o Matheus tem para passar para a gente, analisar a questão do adversário também, né? É um time que mudou de treinador, então vem motivado. A gente sabe que o repá aqui não tem favorito, não tem como você dizer que o Remo é favorito porque está no G4 ou o País Sandor é favorito porque acabou de ser campeão paraense. Então nós temos consciência disso, vamos encarar com toda a humildade, com toda a seriedade e procurar fazer um grande jogo no sábado. Para finalizar, mais uma pergunta do Gabriel Rodrigues. Você contribuiu com gols e assistências nas suas últimas partidas. Você considera que seu desempenho em campo evoluiu nas últimas semanas? Com certeza, eu fico muito feliz de estar sempre colaborando, né? A gente sempre comenta entre a gente ali, né? Que nós somos soldados, somos funcionários do clube, né? E você estar nos jogos, você poder colaborar tanto com assistência, você poder ser decisivo, isso tem um peso muito grande porque te traz confiança, te traz a certeza que você está fazendo as escolhas certas, você está podendo colaborar, contribuir dentro de campo, isso deixa a gente muito feliz.